Let's go guys em 1, 2, 3 Pastors Sincronia Pode clipar Sincronia, pode clipar Eu fui Caralho, que sincronia fudida Que timing Brother What the fuck Foi muita cagada, eu juro pra vocês Eu nunca vi esse vídeo, eu juro pra vocês Eu nunca vi essa música Eu juro, foi muita cagada Foi muita, pelo amor de Deus O clip aí se manda por um game aleatório Porque foi muita cagada Legenda tá ativa gente, relaxa Pastors Eu sempre deixo a legenda ativa por padrão Podem ficar tranquilos Oh 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 So good. That's why I got this And I'm gonna give it to your lovin' 오늘 밤에 내게 봐줄래? Help me, baby, baby Help me, baby, ask me Don't talk to me like that, baby Come here right now, where is it? 오늘 밤 널 내게 빌려줘 두 날 상폭도 품에 널 안고 잠들고 싶어 Wait like me, 입을 맞추지 혼자 괴로운 밤 내 안에 숨겨줄게 I will never make a promise that I can't give 오늘 밤에 난 너를 원해 tonight Oh! 오늘 밤 널 느끼지 마 so 오늘 밤 널 느끼지 마 so Desculpe, baby, ask me she O que é isso? Interessante, velho Mas, porra, passou muito rápido esses 3 minutos Passou muito, muito, muito rápido mesmo esses 3 minutos Esse conceito é muito legal Esse conceito é muito interessante Eu gosto de clipes mais maduros Mais pesados, assim Até porque a gente sabe como Artistas de K-Pop são muito limitados pelas suas gravadoras Mas eu nunca tinha parado pra ouvir Ou ver um MV do Bastards Mas, obviamente, já conhecia Já tinha ouvido falar Nessa subunit do Block B Sabia que eles têm essa pegada um pouquinho mais pesada Um pouquinho mais séria pra adultos e tal Tem palavrão e escaraia 4 Mas eu nunca tinha parado pra ouvir Só que eu pensei que ia ser muito mais rápido Que a música realmente é Ela tem uma pegada mais de hip-hop com R&B Gostei muito de ouvir Tem esse baixo marcante Bem característico de música de R&B Que vocês sabem que eu gosto bastante Mas, enfim, galerinha Vamos parando por aqui